Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre alguns casos curiosos de críticas contra famílias tradicionais. Vamos falar desse caso aqui de uma família que tem oito filhos e que viajam pelos Estados Unidos em um ônibus preparado e coisa e tal e que foi alvo de um grupo no Reddit que quer proibir eles de fazer isso por algum motivo. Vamos entender esse caso aqui. E tem um outro caso também da balerina Farme, que é uma moça que era bailarina, mas decidiu se casar e formar uma família. E acabou fazendo isso e também documenta o caso dela na internet e coisa e tal. E aí tá sendo acusada de um monte de coisa, entrou numa grande conspiração desse pessoal. Eu acho muito estranho isso, porque o que eu tô sentindo que tá acontecendo é justamente um preconceito contra quem tem filho. Porque, olha só, gente, criar filho é difícil, tá? Eu vou falar pra vocês, né? Criança chora, criança machuca, criança tem problema. É complicado mesmo. Mas chega no final, as crianças sobrevivem, depois viram adultos, gente boa. Você já foi uma criança? Você já passou por isso? Deve se lembrar disso, né? Enfim, e parece que tem agora um conjunto de pessoas que não tem os próprios filhos e aí se acha no direito de criticar os outros que têm filhos, né? Eu acho que é um fenômeno bem curioso esse. Vamos entender esse caso aqui? Essa notícia foi sugerida por Mariana Mello e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só esse caso aqui, né? Esse casal aqui, o J.D. Lott e a esposa dele, a Britney, são um casal de cristãos americanos que têm oito filhos e moram num ônibus. Eles adaptaram um ônibus pra fazer uma... como se fosse um trailer grande e coisa e tal e muito bacana a história deles, né? São cristãos, eles fazem homeschooling de todos os filhos, né? Lá nos Estados Unidos isso é uma coisa absolutamente normal. Aqui no Brasil tem muita gente que fala, não, que absurdo não botar os filhos na escola, não pode, não sei o que lá. Mas a verdade é que homeschooling costuma ter crianças, gerar crianças com muita capacidade, aliás, com muito mais conhecimento do que a escola tradicional, por um motivo muito simples, né? Na escola tradicional, você tem um professor pra um monte de alunos, quando você faz homeschooling, a razão costuma ser menor, né? Você tem a pessoa que tá ensinando, no caso aqui a mãe, pra um número muito menor de alunos, né? Eu reconheço que homeschooling não é uma coisa pra qualquer um, né? Muita gente não teria tempo, não teria condições de fazer homeschooling dos filhos. Mas pra quem pode, poxa, por que não, né? É a escolha da pessoa, né? E aí, o que que começa a acontecer, né? Então, esse aqui é o caso. Dá pra vocês verem aqui, ó, contarem o marido, a mulher, e aqui tem sete filhos nessa imagem. Eu falei que eram oito, né? São oito porque a mulher tá grávida. E aí, o que que aconteceu com essa história, né? Eles ficam passeando pelo mundo todo, em vários... pelo mundo todo não, pelos Estados Unidos. Eles ficam passeando pelos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos realmente tem um nível de segurança muito maior do que o Brasil. é perfeitamente razoável você ter um trailer como eles têm, que, na verdade, é um ônibus adaptado pra virar um trailer, né? Então, vocês podem parar em qualquer lugar e coisa e tal. E aí, nasceu o mais novinho no meio dessa aventura. Então, eles andando pelos Estados Unidos, nasceu o mais novinho, né? E tal, tal, garota aqui com as crianças todas, um monte de filhos. Realmente, criar esse monte de filhos deve ser difícil, cara. Olha só, eu fico imaginando. Eu criei três, né? E detalhe, eu sou homem, né? Porque criança sempre demanda mais da mãe do que do pai. A verdade é essa, né? A gente não pode esconder esse fato, né? Pra um homem, a paternidade é mais fácil do que a maternidade. Pra mulher, pode ter certeza absoluta disso. Por mais que queiram te dizer que é a mesma coisa, não sei o que lá. A gente pode se esforçar, a gente pode ajudar mais. Mas não é a mesma coisa, não, né? Mas aí, o que começou a acontecer, cara? O pessoal criou... Esse aqui é o Instagram deles, né? Aqui, ó. Road Trip American Family. E aí, tem eles aqui. Aí, mostram várias fotos deles, da família. E aí, eles contam aqui os casos, né? Porque, lógico, acontece isso, acontece aquilo. Então, tem um monte de história aqui deles fazendo aqui o ônibus deles aqui. Eu não posso entrar porque eu não tô logado aqui. Mas aqui tem um ônibus que eles criaram como casa e não sei o que lá. Então, assim, é muito interessante a coisa. E isso lá nos Estados Unidos tem muita gente que faz esse tipo de coisa, que leva esse tipo de vida, né? De viver em trailer e coisa e tal e passear pelos Estados Unidos todos. É muito legal isso. Aí, cara, surgiu esse blog aqui no Reddit, né? O Reddit, vocês sabem, é uma rede extremamente esquerdista, né? E esse blog aqui, esse blogger aqui, ele surgiu pro pessoal discutir a vida dessa família. Então, tem um monte de gente aqui, ó, que tá o tempo todo discutindo a vida do casal e dos filhos, né? E olha só, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é direito das pessoas discutir outros assuntos, inclusive discutir outras pessoas. Não tem problema nenhum. Eu acho que não é uma coisa, assim, que você deva fazer, né? Como já dizia aí um filósofo, né? As pessoas inteligentes discutem ideias, né? As pessoas burras discutem eventos e as pessoas idiotas discutem pessoas. Não tem muito por que você discutir pessoas, né? A vida de todos nós é muito parecida, no final das contas, se você tirar todos os extras e coisa e tal, né? Enfim, mas essa é a situação, né? Aí, é um blog inteiro com dezenas e dezenas de publicações criticando a família que passeia, tá vendo? Então, eles falam aqui um monte de crítica, um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Esse pessoal criou um... Eles achavam que o neném mais novo tava sendo mal cuidado. E aí que eu entro com esse problema. Porque, cara, assim, olha só. Não é que não existam pais que cuidam mal de crianças. Existem, é verdade. Mas são raros, tá? A maior parte dos pais quer fazer o melhor possível pra criança. Assim, pra você ver que uma criança é mal cuidado, você tem que ter realmente, assim, uma coisa... Tem que correr muito atrás e vir uma coisa muito óbvia, né? Esse pessoal olhou... Olhou pras fotos do casal e diagnosticou que a criança tava sofrendo de insolação. Que tava pegando sol demais e que não tava se desenvolvendo. E não sei o que lá. E, meu amigo, fizeram uma corrente pra acionar um instituto, uma ONG esquerdista na Flórida, pra tentar tirar a guarda dos filhos do casal. Agora, olha o absurdo. Um monte de gente que eu não sei se tem filhos ou não, mas certamente tem menos filhos do que deveria ter, porque esse pessoal, se tivesse os filhos que realmente deveria ter, eles estariam cuidando dos seus filhos. Eles saberiam que é complicado cuidar de filho. Filho não é uma coisa fácil, não, né? Então, assim, o que eu vejo é isso, tá? As pessoas que não têm filhos têm uma impressão de que quem cuida do filho é o pai. Ou os pais, né? O pai e a mãe. E que, não, se eu for... Quando eu tiver o meu filho, eu vou cuidar tudo direitinho, vou fazer tudo certinho, não vou fazer nada errado, nada vai acontecer com o meu filho, não sei o que lá. E esquecem do detalhe que a criança é uma pessoa. É uma pessoa totalmente diferente de você. Ela tem as ideias dela, tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela. E, inevitavelmente, acontecem conflitos entre pais e filhos. Não tem esse negócio, não. É inevitável. Faz parte do processo, né? E, geralmente, é ok porque os pais querem o bem dos filhos e coisa e tal. Eu vou correr atrás e não tenho problema nenhum. Mas esse pessoal fica nessa de que não, não tá perfeito, não sei o que lá. E tem essa foto que tá meio estranha e eu tô achando que não pode, não sei o que lá e coisa e tal. E daí começam a correr atrás de acionar o serviço público contra a família. Isso tá acontecendo. Eu falei recentemente, no caso lá na Inglaterra também, tá acontecendo muito na Europa, tá acontecendo nos Estados Unidos agora, por conta dessa questão desse pessoal que não quer ter os próprios filhos, mas quer dar pitaco. na pessoa que tem filho, né? E eu acho que o problema é esse, né? Pô, tem os seus próprios filhos. Você vai ver, é bom, é bacana ter filhos, tá? É assim, é difícil, não é fácil, é custoso, é complicada o processo. Mas, no final das contas, é muito prazeroso. Porque você vê realmente uma pessoa crescer ali com, pelo menos em parte, as suas ideias, né? Enfim, e aí o pessoal conseguiu, aqui conta a história toda, né? Conseguiu acionar o conselho tutelar pra tirar a guarda dos filhos dele. Esse pessoal precisou buscar apoio na igreja, de advogados ligados à igreja, eles são cristãos lá nos Estados Unidos e coisa e tal. Conseguiram... Os filhos foram todos avaliados por médicos na Flórida, um dia não acharam nada com nenhum dos filhos, não tinha nada, problema nenhum, todos eles bem cuidados, todos eles bem educados e coisa e tal. Ou seja, preconceito de quem acha que não, se o outro é diferente, não pode. O Estado tem que intervir, não pode ser a pessoa cuidando dos filhos, o Estado tem que intervir nisso. Cara, que coisa absurda isso, bicho, que anulação da pessoa. Pelo menos compra um gato, né? Faz o seguinte, compra um gato, aí você pega o gato e cuida como um filho. Pronto, já pelo menos não enche o saco do pessoal que tá tendo filho de verdade pra perpetuar a raça humana, né? Enfim, e tem um outro caso aqui também que ficou muito conhecido, o caso da Balerina Farms, né? É outro caso totalmente diferente, não é a mesma coisa, tá? Então, essa é uma outra família que tem um monte de filhos também, oito filhos também. Essa moça aqui era uma bailarina, bailarina profissional, trabalhou em algumas peças da Broadway, chegou a fazer algum sucesso, uma época, mas aí conheceu esse rapaz e decidiram criar uma família tradicional. O cara é muito rico, né? Ele é de uma família muito rica. Tem terras, eu não sei aonde exatamente aqui, tem aqui a... Ele é herdeiro do David Newman, que é fundador das companhias aéreas JetBlue Airways e Azul Linhas Aéreas no Brasil, tá? Então, ou seja, é um pessoal com dinheiro, né? E a moça gostou do cara, vamos fazer uma família tradicional, vamos, vamos fazer uma família tradicional. E decidiram se mudar pra um rancho e morar numa fazenda e ter um monte de filhos e cuidar disso, né? E aí, rapaz, o pessoal fica apavorado. Não, porque ela... Como pode? Ele forçou ela a abandonar a carreira, ela era uma bailarina que poderia ter feito sucesso. Não, meu amigo, ele não forçou ela a nada. Ela quis ir com o cara, ela decidiu, ela optou por esse modo de vida, né? E daí ela criou essa companhia aqui, ó, Balerina Farm, né? Em que ela fala sobre a coisa e vende também um monte de coisas aqui, vende um monte de moda, vestido e coisa e tal, né? Sobre o estilo de vida deles, né? E caramba, ela tá com um negócio excelente aqui, tá com um negócio bacana, tá conseguindo fazer a firma dela e coisa e tal. E, no entanto, o pessoal diz que ela é uma tradwife, uma esposa tradicional. E esse termo tem uma certa conotação pejorativa para o pessoal da esquerda, porque para eles não pode. Não pode ser uma esposa tradicional, você tem que ser uma esposa modernosa. Não pode, tradicional, não pode, né? E, além disso, agora, essa outra parte é verdade, né? Existe um conjunto de pessoas, de mulheres no Instagram e coisa e tal, que se dizem threadwife e coisa e tal, empregam uma vida perfeita e coisa e tal. E ela própria, a própria moça, que o nome dela é Ana, ela falou que não, que ela não se considera uma tradwife, ela não se considera isso. Por quê? Porque esse pessoal fica nessa história de mostrar uma vida perfeita de casal. Cara, não existe vida perfeita de casal. Todo casal briga, todo casal tem problema, filho tem problema, sempre tem alguma confusão, não tem esse negócio de perfeição e coisa e tal. E ela coloca de forma muito correta que essa visão de uma vida perfeita, isso é o pessoal que está enganando o público, não é verdade isso, né? Ela prefere não, ela diz que ela simplesmente é uma pessoa que decidiu um estilo de vida diferente, ela decidiu que queria realmente ter uma família tradicional, morar no campo e coisa e tal, ela optou por isso. Mas, cara, é impressionante, é uma briga atrás da outra. A última foi uma crítica, porque eles resolveram fazer uma entrevista para uma revista lá nos Estados Unidos e, como essas revistas fazem sempre, faz a entrevista com você de forma inocente, aí depois pega o que você falou e distorce da maneira pior possível, né? A entrevista que eles fizeram parece, dá a impressão de que ela está sendo mantida refém na fazenda, que ela não pode sair, que ela queria voltar para a vida dela de bailarina, mas não pode, não sei o que lá. Não, meu amigo, ela decidiu, ela escolheu essa vida, né? É impressionante como é que o pessoal feminista, o pessoal de esquerda, o pessoal que vê assim, não porque a mulher pode ser o que ela quiser, ah, mas não se não for o que eu quiser, eu que tenho que querer o que ela quer, senão não pode. Impressionante isso, né? Ah, mas ela tem oito filhos, não é possível que uma mulher queira ter oito filhos? Meu amigo, tem mulheres que querem ter oito filhos, a mulher quer, qual o problema, né? Eu concordo, eu já falei aqui, eu acho que o filho para a mulher é muito mais puxado do que para o homem. Mesmo que o homem ajude, mesmo que o homem esteja ali, né, que faça a parte dele da coisa, no final das contas, criança, principalmente criança pequena, demanda muito mais da mãe do que do pai, não tem jeito, né? Mas é uma escolha dela, se ela quer ter isso, qual o problema dessa história? Aonde quer arrumar um problema nessa história, né? Ah, que tadinha, ela podia ter uma carreira de bailarina. Olha só, eu sei que tem muita gente no meio artístico que não vai a lugar nenhum, tá? A verdade é essa, né? Ela fez uma opção, né? Ela casou com um cara, um cara que tem dinheiro, né? Ou seja, ela está bem pra caramba, está montando um negócio dela aqui. E, de novo, ela não é uma tradwife no sentido de só cuidar da casa. Ela tem um negócio dela, ela está correndo atrás, está fazendo um monte de coisa. Onde é que esse pessoal vê problema nisso? Eu não consigo entender. O que eu acho é isso. Está faltando iniciativa. Esse pessoal tem que ir lá e fazer. Vai lá, tem os seus filhos aí. Aí você critica os filhos dos outros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.